O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, lançou a plataforma de monitoramento de possíveis geadas no Brasil, que já está disponível para os usuários do portal imet.gov.br. A ferramenta apresenta um mapa de possíveis ocorrências de geadas, baseado nos dados registrados pelas estações meteorológicas automáticas. Ao clicar nos balões disponíveis no mapa, é possível capturar o dia, a temperatura e a possível ocorrência. No mapa, as informações serão agregadas com o decorrer do tempo. Além disso, é possível pesquisar o registro de geadas até os últimos 30 dias. É importante ressaltar que o mapa indica apenas a possibilidade da ocorrência de geada, baseada na temperatura mínima registrada pela estação meteorológica automática naquele local. Diferente das estações convencionais, que contam com um observador meteorológico, que visivelmente constata o fenômeno e faz o registro da ocorrência e sua intensidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.